70 maços de cigarro, 8 espingardas, 4 delas calibre 12, além de veículos apreendidos, animais abatidos e a prisão de 7 pessoas por crimes ambientais, porte ilegal de arma e contrabando. Este foi o resultado da Operação Strike 2, realizada em conjunto pelas Polícias Rodoviária, Civil e pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Piauí. O objetivo do trabalho é combater a prática de crimes ambientais no sul do estado, uma região extensa, pouco povoada e sem a presença de fiscalização. Às vezes o difícil acesso a esse tipo de extração, são vias secundárias, então tem essa dificuldade. E pela extensão, pela grande extensão da área, a gente tem essa dificuldade. O material foi apreendido nos municípios de Morro Cabeça do Tempo, Júlio Borges e Curimatá, uma região no sul do Piauí que já é definida pela Secretaria de Meio Ambiente como o Triângulo das Bermudas dos Crimes Ambientais. Segundo o secretário de Meio Ambiente do estado, em outra operação anterior, a polícia havia apreendido 30 metros cúbicos da mesma madeira. O transporte dessa madeira é feito nas estradas, por isso a Polícia Rodoviária Federal tem sido uma parceira importante nossa nesse trabalho. Mas também acabamos encontrando caçadores no meio da mata, tocando fogo na mata para que os animais possam se refugiar aonde eles estão esperando os animais. Moradores da região relatam que o outro crime ambiental, a caça de animais silvestres, tem sido um hobby para pessoas da região sul do Piauí. A informação que nós levantamos é que é final de semana, é um hobby para muita gente em Bom Jesus, fazer esse tipo de brincadeira, de lazer, né? Sobe muita gente, inclusive nós tivemos a expectativa de pegar mais pessoas. No entanto, tivemos informações que pessoas avisaram que nós estávamos na área e, portanto, eles tiveram que mudar o itinerário de retorno para outro local, inclusive mais distante. As pessoas presas pela operação vão responder inquieto na Polícia Civil. Por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que é a pena de 2 a 4 anos, de reclusão, nova redação. Como também o crime de matança de animais nativo, que é de 6 meses a 1 ano de detenção. Mas tem um contrabando que é de 2 a 4 anos também. 2 a 4 anos. São crimes que comportam na esfera da autoridade policial a concessão da fiança. Foi o que aconteceu. 3 deles eu concedi a fiança. Os outros não, porque ultrapassava o limite de 4 anos.